Aconteceu ali, eu saltei e na hora que eu fui cair no chão, eu pisei no pé do cara e quando eu pisei no pé do cara eu apoio a ponta do meu pé no chão e aí foi todo o peso do corpo ali, eu acho que foi mais o susto até, na hora que eu senti o tornozelo virando, do que realmente uma lesão porque a gente tratou essa semana ali, hoje até vamos tentar treinar já e ver como é que tá, mas não tem tanta dor, mas acho que não preocupa pro jogo de sábado Mas foi realmente assustador aquele momento, né? É, que eu falo, né, a gente já... já tive essa lesão outras vezes, né Até conversando com o Zezinho, o diretor deles ano passado, eu tive uma parecida em Fortaleza que eu também, o mesmo lance, eu subi, dominei a bola e no que eu caí eu pisei no pé do cara e apoio a ponta do meu pé no chão de novo Então eu mais assustei até do que realmente teve uma lesão mas na hora doeu, no domingo eu não consegui caminhar muito bem mas já tá tudo bem O próprio Alexandre sofreu com o tornozelo esse ano ainda, né? É, a gente que tá no meio tá sujeito a isso, né, Luciano? Então, mas já tá tudo bem Isso é um detalhe interessante, né? Essa evolução e a recuperação dá indícios de que não houve nada de muito grave Como é que foi o seu tratamento, realização de algum exame? Houve a necessidade ou não chegou a fazer já? Não, eu fiz exame, apareceu edema num dos ligamentos ali, né? Acho que são três ligamentos que tem no lado externo, no tornozelo ali E apareceu uma ruptura parcialzinha, pouca coisa e edema É a dor, mas a Lagoa tá dando todo o suporte que a gente precisa O Arthur tem nos tratado de manhã e à tarde Então, acho que isso ajuda muito e com certeza acelera Pra que no sábado a gente esteja em plenas condições Chegou a ter algum tipo de projeção, se pode ou não estar à disposição pro sábado? Eu acho que passa por hoje, né? Tem mais dois treinos ainda na semana Mas hoje é o teste, daqui a pouco tu não sente hoje Daí tá liberado A expectativa sua é de poder estar à disposição? Não, ficar de fora é muito ruim, né? Na Copa da Alponte eu fiquei 21 dias fora e é dolorido, cara Olhar de fora é pior O cara sofre muito mais lá do que quando tá aqui dentro Então, a intenção é hoje dar tudo certo e tá disponível pra dar um sábado Bom, a equipe do Lagoa vem numa grande campanha Encerrando o primeiro turno fora de casa A avaliação, o balanço dos atletas também No desempenho da equipe nessa primeira fase da competição Ah, cara, eu acho que as coisas estão dando certo, né? Mas estão dando certo porque a gente trabalha pra caramba Eu não sei se tem algum time hoje na Liga 2 que treine tanto quanto a gente Então, tem, isso é fruto de um A gente tá colhendo frutos de um trabalho, daquilo que a gente vem plantando desde a pré-temporada E a expectativa é boa Tu poder chegar na última rodada Com três pontos à frente, segundo colocado Então, tu já sabe que em número de pontos Não tem como alguém te buscar, né? Não tem como alguém te passar, no máximo te buscar Isso aí mostra que a gente tá fazendo a coisa certa Então, eu acho que a gente tá fazendo a coisa que a gente tem que fazer